Só em Taubaté, quase duas mil cartinhas devem ser adotadas neste ano durante a campanha de Natal dos Correios. E entre as tantas histórias que trazem os pedidos de crianças carentes da cidade, muitas delas emocionam. Nas cartinhas, os pedidos são diferentes, mas todos vão para o mesmo destinatário. Crianças de até 10 anos que sonham em ganhar um presente de Natal, que para elas é muito especial. A Manuela pediu para a mãe para adotar um dos pedidos e antes mesmo de comprar o presente, já estava comovida com a história da cartinha escolhida. O que está falando aí na cartinha? Que ele quer um presente. Que presente que é? Um carrinho de controle remoto. O que mais que ele escreveu aí? Que espalhe muito amor. E o que você achou de tudo isso? Eu achei muito lindo. Infelizmente o pai e a mãe não tem condição de estar comprando e tem que ajudar o próximo, né? E ela pediu, porque eu já sempre adoto da igreja, né? Mas ela sentadinha ali pediu, não tem como resistir, né? Em Taubaté, a expectativa neste ano é atender 1.600 pedidos, mesma quantidade do ano passado. Já em São José dos Campos, chegaram pouco mais de 2.800 cartinhas em 2018. Dessas, 2.649 foram adotadas. O público são crianças em vulnerabilidade social que fazem os mais variados pedidos. Nossa campanha hoje, né, 2019, completa 30 anos. Os carteiros nessa época do Natal recebiam muitos pedidos das crianças, né, das populações carentes, das crianças carentes. Se eles tinham presentes, se o Papai Noel tinha mandado alguma coisa pra eles. E com essa, né, sensível dedicação, eles começaram a pensar em alguma coisa que pudesse atender essa população. E aí teve essa ideia, há 30 anos atrás, e a campanha tomou essa proporção que tá hoje. E pra ajudar o Papai Noel na entrega dos presentes e realizar sonhos neste Natal é muito simples. É só retirar cartinhas como essa na Agência Central dos Correios. Só que tem que correr, porque a campanha vai só até esta sexta-feira. Pra padrinhar, é só chegar até a nossa agência aqui, perto da Praça da Santa Terezinha, que é a Agência Central dos Correios de Taubaté. Lê uma cartinha. E qual aquela, se sensibilizar e se identificar, pode levar pra casa, comprar o presente. Quando o padrinho adota e traz o presente pra gente, a gente coloca no fluxo do carteiro. Aí entra o carteiro, que vai estar trabalhando normalmente, porém ele vai colocar nesse fluxo, esse presente, vai chegar até a casa da criança e levar essa magia. A Maria Cristina trouxe o presente até a Agência Central dos Correios em Taubaté. Há 15 anos tem este mesmo hábito. Além do brinquedo, aproveitou pra presentear toda a família. Um gesto simples, mas que resgata o verdadeiro espírito natalino. O pai faleceu, a mãe tem uma doença crônica e não consegue trabalhar e ela tem mais irmãos. E que era a terceira vez que ela tentava e não estava conseguindo. Então, como estava dentro do meu poder aquisitivo, falei, vai ser essa. E você se sente? Muito bem. Muito bem mesmo. E feliz, porque vai ter um natal diferente, igual a gente. Muita emoção, né? E olha, os principais cartões postais de Tremembé também ganharam uma decoração especial para o Natal. O prédio da antiga estação ferroviária da cidade foi revestido com quase 20 mil lâmpadas. Outros locais, como a praça da região central, também foram enfeitados com árvores, estrelas e bonecos mecânicos que remetem ao Polo Norte. Além, claro, da tradicional casa do Papai Noel, que também foi montada para receber os turistas. A noite cai e a praça da estação em Tremembé se enche de luzes e cores. Se no céu faltam estrelas, aqui elas preferem ficar pertinho dos visitantes. Eu que moro aqui em Tremembé, fiquei realmente muito encantada. A cidade está linda. Então, assim, a gente começa a viver mais o espírito natalino, né? Está realmente muito bonita. Só na antiga estação, que fica no centro da cidade, foram usadas 20 mil lâmpadas. 90 mil reais foram investidos na montagem dos enfeites natalinos. Mas também tem árvore de Natal feita de garrafa pet. E em meio à simplicidade, difícil é não se encantar com tanto brilho. Essa família veio de Taubaté só para prestigiar a decoração e ficou maravilhada com o que viu. Está muito bonito mesmo. Vale a pena vir ver. É um desejo nosso de fazer algo diferente. E nesses sete meses, nós estivemos procurando ideias novas, inovação, até tendências no mercado, como se faz em Natal em outras cidades. E graças a Deus, deu tudo certo. Está tudo diferente. E claro que não poderia faltar ele, o Papai Noel, que faz questão de atender os pedidos dos pequenos e, por que não, também dos adultos. É a magia do Natal. Que mexe com os sentidos e com vida à contemplação. A cidade está linda, linda, linda. Nossa, sou de Pinda, vim aqui visitar, amei. Tudo muito simples, mas lindo, né? Tudo bem de... por causa de talinho, lindo, lindo, lindo. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Boa noite.